Quer saber de uma coisa? A Rogélia Uastofo. Sou a mesma pessoa. A única coisa em Rogélia dar trabalho é a produção. A Rogélia nunca sofreu bullying, porque ela já fazia bullying antes. Na mão não era brincadeira, não, hein? Teve umas duas vezes que nós juntamos pra pegar o mais forte. Largo, mas bom! Eu era sempre a fresquinha, mano. Eu tava ali, a mariquinha. Até que um dia alguém pelo astral, quer cantar? Devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo ali que começou. Eu fui fazer uma novela na Extinta TV Rio e o maquiador dessa novela era um rapazinho que se chamava Astolfo. Eu tava começando a minha carreira e ele se recusava a me maquiar. Quer dizer, não, eu somo aqui o Grandes Estrelas, você não é nada. Foi uma época da decadência, as vedéias do teatro de revistas, elas começaram a decair. E o empresário falou assim, vamos fazer um show de travesti. Não tinha cenário, não tinha nada. Agora, o grupo era talentoso. Rogéria era gênio. E pra gênio, você não tem explicação. Ela costumava falar assim, eu sou travesti da família. Não, ela era artista da família. De ser poliglota, de ter feito cinema, ter feito TV, ter feito teatro, ter feito tudo. É cansativo, mas quando me vejo pronta e gosto do que vejo. Rogéria é a cereja do bolo bastouro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí